Boa noite, estamos no ar com o Operação de Risco Especial Tráfico de Drogas e hoje vamos mostrar um especial de combate ao tráfico de entorpecentes. Muitos traficantes se deram mal no último ano e foram parar na cadeia. É daqui a pouco você vai rever essas prisões. Especial Tráfico de Drogas Olha, é uma verdadeira sacanagem o que ocorre, sabe aonde? Nas comunidades carentes, nas favelas, sabe por quê? Muita gente trabalhadora, praticamente é 90, 95% de gente que levanta cedo para trabalhar. Eu conheço muitas pessoas que me atendem a alguns comércios e eu pergunto onde você mora. A pessoa fala, eu moro no Paraisópolis, eu moro na outra comunidade e tal. E é tudo gente boa, gente educada, gente guerreira. Mas dentro dessas comunidades, sabe o que você encontra? Muito jovem querendo ganhar a vida vendendo drogas. E aí, sabe o que acontece? Vende droga para quem? Você acaba fazendo com que aqueles garotos que estão ali brincando ou estudando no dia a dia, um deles pode chegar em um determinado momento, experimentar droga e se tornar um garoto viciado e entrar nesse círculo vicioso. É por isso que a Guarda Civil está fazendo, sabe o quê? Batendo duro em comunidade para tentar prender em flagrante pessoas que querem ganhar a vida vendendo drogas. É o que você está vendo aqui nessas primeiras imagens. Uma ação da Guarda Civil muito bem orquestrada, muita correria, mas no final, droga encontrada e traficante da cadeia. É hora de ação. Nós estamos no Jardim Santo Eduardo, periferia de Embu das Artes. Nós recebemos uma denúncia de tráfico de entorpecentes próximo ao campo do Cafu, no Jardim Irene. É um local que é área de divisa de município, Embu das Artes e São Paulo, de conhecimento das equipes de Romu. Então, estamos deslocando com três equipes de Romu e uma equipe Romu Cam para averiguar esse ponto de tráfico. A equipe avança para o posto de partida da operação. Essa aqui ou a outra? Correu ali, ó. Correu dois, hein? Correu dois, vamos pôr o seu lado aí, André. Vamos pôr o seu lado, André. Entrou na casa aqui? Entrou na casa. Fica com eles, Cássio. Fica com eles, Cássio. Levanta a mão. Levanta a mão. Ei, quem está lá? Pulsão. E aí, quem está lá? Ainda! Olha que legal. Ali ali ali, ali. Sai, sai, sai. Uma incursão frenética começa pelo interior da comunidade. O Fujão acaba detido. Correu, policial. Tá na mão, tá na mão. Ele que saiu correndo, policial. Tá com pacote? Tá com pacote. Tentou me derrubar. Como é que foi, policial? Veio pra cima, tentou me derrubar, mas foi cortida aí pela equipe. Você que tá no tráfico aí, Joe? Bora, troca ideia. Vamos trocar ideia aí. Fala aí. Troca o papo. É era, senhor. Vamos, troca o papo, vai. É era, senhor. Perdeu? Perdeu? Letícia. Qual é que é? Qual é que é? A droga tá aqui. Porção nas drogas. Eu corri. Correu, inicial. Aparentemente cocaína. Aqui dentro, aqui dentro. Você tá na função aí desde que hora? Hã? Você tá na função aí desde que hora? Não era meu, não, senhor. Corri ali porque tava craque. Tá tudo gravado, né? Ciclo, papelote. Ciclo, bolso. Ciclo, bolso. Cocaína. Tudo gravado. Aventa. Então troca ideia, troca o papo. Vai. Arma com ele não? Aparentemente arma não. Tentou partir pra cima do guarda, é isso? Tentou. Tentou. Tentou me derrubar. Mas foi contido no chão pela equipe. Junto com o pacote de droga. E dois dos demais pertences deles aí. Não despediu você? Não, graças a Deus não. Gente aí preparada. Você tentou derrubar o guarda ali? Não, não vi. Tá tudo escuro aqui, não vi. Tomei um susto. Tomei um batido. 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 Vai ser a cabeça, eu tô sangrando. Galvez. Quero queira. Traiou aí, não tem nada a ver. Não, tinha outro maluco correu com você lá, John. Só correu aí. Você correu daí de frente com o guarda, foi isso aí? Foi. Aí bateu a cabeça aí na guia. Foi essas ideias? Vocês vão ver aí. Eu tô meio tonto aqui, tô sangrando. Certo. Você tá na função desde que hora? Eu tava agora, acabei de te pegar. Acabou de pegar o quanto que tem aí? Acabei de pegar essas drogas aí, senhor. Troca ideia. Eu não sei, senhor. Peguei agora essas drogas aí. Você já foi preso no quê? Eu nunca fui preso. Nunca foi preso? Nenhuma vez? Não. Primeira vez que você tá caindo? É. Certo. Sempre a primeira vez, né, policial? É, sempre a primeira vez, né? É o primeiro dia seu também hoje aqui. Vamos lá, vamos adivinhar. É isso aí? A história de todos contas, né? Parece que é padrão essa história, né, policial? Parece que é padrão. Vamos levantar. Vai. Põe o pé aí. Vamos. Bota na postura, vai. Bota na postura, bota. Bota na postura, bota. Bota na postura, bota. Bota na postura, bota. Vai. Acosta aqui na parede. Você nunca foi pra delegacia, senhor? Eu já fui pra delegacia, já. Você encosta a parede. Qual foi o Biel? Você foi conduzido pra delegacia. Por quê? É por causa de telefone. Não era muito telefone. Não era telefone. Ele foi roubado. Qual que deu? Não. Não assinei nada, não. Para de conversinha furada. Não assinou nada, não. Não assinou nada? Você foi levado pra delegacia pro celular? Eu tava indo atrapalhar. Qual que era o Biel do celular? Eu tava indo atrapalhar. Mas não deu nada. Era ocorrência digital lá. Não deu nada. Deu fórum? Não deu nada. Você não tem uma receptação assinada, não é isso? Deu nada. Certo. Essa droga aí você pegou de quem? Onde você pegou essa droga aí? Ah, senhor. Tá ligado. Movimento. Que horas que é feita a bastante aí? Não sei não, senhor. Como você não sabe? Você tava na venda e não sabe que horas que é feita a bastante? Não tem hora. Não tem hora pra isso aí. Quando acaba, você liga pra quem? Como é que traz a droga pra cá? Quem é que traz a droga pra cá? Como é que ela chega aqui? Seu, o caminho caiu a caminhada e vamo embora, senhor. É isso aí mesmo? A casa caiu a caminhada e vamo embora? Você vai segurar o seu B.O. É isso aí. Ideia de uma vida. Então pronto. É isso aí mesmo. A ideia é essa mesmo, certo? Você ganha quanto aqui por noite? Ganha cem real. Cem reais? Cem reais. Vale a pena cem reais aí pra tomar na biqueira aí? Vale. Trocar sua liberdade por cem reais? Você é casado, senhor? Sou. Tem filhos? Eu sim. Quantos filhos? Dois filhos. Não tô nem acreditando. Não sei nem o que vim fazer aqui, mas... Tenho nem o que falar, não. Você se arrepende? Tá claro aqui a situação, né? O que você vai falar pra sua esposa agora? Seus filhos? Vale a pena? Vale a pena. É assim, nessas horas aqui, policial, se arrepende, né? Mas assim, de fato, mostra as drogas aí. Isso aí acaba com a vida de muita gente, né, policial? O pessoal opta por uma vida mais fácil, né? Opta por uma vida, um caminho mais curto. Não quer trabalhar. Não quer pagar os impostos que tem que pagar pro governo. Tudo certinho. E aí, por conta disso, opta por esse caminho aí. Mas é um caminho curto. É um caminho curto. Tem mais ou menos uma ponte aí? Tem. Uma ponte razoável. Provavelmente deve ter sido feito o abastece agora pouco. Como tem bastante droga aqui, provavelmente deve ter acabado. Eles devem ter pedido pra mim trazer. E aí, por conta dessa movimentação aí de final de semana, da festa junina, a biqueira tá bem abastecida aí pra suprir na madrugada inteira. Tem quantidade bastante aí, ó. Bastante quantidade de cocaína, crack, maconha. Tem de tudo um pouco. Esse prejuízo da droga aí agora pro traficante, o dono da boca aí. Quem que paga? Tô indo preso, pô. Prejuízo maior é esse aí pra perco humano. Quando... Quando... Quando você é preso, não precisa pagar o prejuízo da droga pro traficante. Não. É isso, João? Falando com você, João. Eu nunca fui preso. Eu não sei como que é o movimento, não, pô. Isso aqui eu não sou de costume, não. Eu sempre dei um trampinho. Não sei nem o que eu ia fazer aqui. Eu ia tentar fazer uma renda extra mesmo, uma merda. É uma rekinha a mais mesmo. E deu ruim pra mim, pô. Pai, para de conversar. Essa é verdadeira. Para de conversinha furada, beleza? A biqueira é de quem aqui? É da família? Foi ruim e pronto, deu ruim. A biqueira é de quem aqui? É da família? Hã? Eu não tenho direção, eu não tenho conhecimento. A esposa não consegue acreditar no que aconteceu com o marido. Para você ter ciência, tá assim? Isso aqui tá no imposto do seu marido, tá? Certo? Eu já liguei já, sua mãe tá passando mal. Isso aqui tá no imposto do seu marido, certo? Enquanto você tá lá cuidando da sua criança, sua mãe tá ganhando dinheiro aqui, ó. O tráfico. Certo? Você sabia que ele tava aqui na banda do dia? Certo? 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 Na despedida, mais um momento de emoção. A equipe localiza o paradeiro de um outro funcionário da biqueira. Levanta a mão. Levanta a mão na moral. Levanta a mão. Levanta. Levanta. De costa pra mim. De costa pra mim. Mão na cabeça, afasta as pernas. Ele que correu, policial? Provavelmente esse indivíduo aí que correu. Foram dois que correram, né? Então, esse indivíduo aí, a gente viu ele adentrando ao portão aqui da residência. O outro que tava correndo com ele, quando se deparou com a viatura, retornou em direção às equipes. Estavam do outro lado. Por que você correu? No seu corpo. Quem do que? Você correu por quê? O que que tem ali? Pra alimentação, te não? Porque tava no trampo. De quem que é essa casa? E aí você correu pra cá por quê? Tem B.O. aqui nessa casa? Você tem certeza que essa casa não é sua? E cadê a dona? Aí você entra na casa dela, do nada? Se tiver algum B.O. aqui, vai ficar na sua conta? Eu não sei. Com o que você estava correndo? Eu só vi você correndo. O que tem ali? Fala pra mim. Anotação de dinheiro, senhor. Tem droga ali? Não, senhor. Só anotação de dinheiro? Não faço. Beleza. Pode colocar ele no grampo, time. Já entregou aí, né, policial? Já entregou. Ele assumiu que estava na prática do tráfico, porém, somente a contabilidade. Já foi preso, filho? Já, senhor. No que você foi preso? Já. Aonde que foi essa cana aí? Quem foi que te prendeu? A coisa. Rodou no mesmo lugar, no tráfico. E voltou. Por que você voltou pro tráfico? Eu saí da cadeia no meio de minhas condições, esse negócio é especial, mas eu voltei pra tentar me faça uma fome, senhor. Quanto tempo você está na rua? Eu acho que é oito meses, senhor. Oito meses e já... Quanto tempo você está aqui na loja? Nada, senhor. Faz dois minutos pra isso. Já achou coisa aqui, policial. Apabilidade? Quanto é? Você tem dinheiro? Quantidade considerável de dinheiro, né? Ele já confessou que era do tráfico, mas aqui é a contabilidade. Bastante contabilidade. Dá pra ver que ele está aqui não é... Quais são os valores que tem aí, policial? Valores altos, ó. Fechamento, sete mil, oito mil. Isso, dá pra ver que não é de hoje. Tem bastante... Uma boca rentável aqui, né? Aqui é. Aqui é famoso o lugar, porque tem duas piqueiras aqui. São duas bocas de fogo. Deu maconha, cocaína, grato? A frente de tudo. K9, né? Que agora é a nova moda. Essa revista aqui, ela é importante fazer, porque pode ser que encontre algo a mais. Com certeza. Ele fala aí que é a casa de uma amiga, né? Mas a informação dele não tem muita confiança, né? Não dá pra confiar na palavra dele. A gente vai dar uma olhada no local pra ver se encontra alguma coisa de lista aí. Porque tá cada vez mais comum aí a incidência do tráfico. Sim, sim. Ele alega que saiu do sistema e não consegue trabalho, né? Mas é mentira. Ele vai atrás de dinheiro fácil. Achou mais aí, policial? Bastante celular. Uma situação como essa, muito provavelmente roubados. Cidadão de bem. Tem o celular roubado. E esse celular, muitas vezes, vem com a biqueira pra ser trocado. Ah, e a biqueira já aproveita e usa pra comunicação interna. Muito celular. O celular já virou uma moeda de droga, né? Sim. O produto mais roubado hoje no Brasil é o celular, né, policial? Sim. O celular é a mãe deles? Sim. É, mas você sabia que ele tava no tráfico? Eu não sabia. Não sabia? Não. Eu sabia antes, ele foi preso da outra vez no tráfico. Ele já teve uma passagem pro tráfico, né? Sim, eu sabia que ele já foi da outra vez, porque eu tirei, perdi carro, pagando devogado, casa. Pelo amor de Deus, eu não tenho mais nada. Eu perdi meu irmão agora, tem uma semana. Eu só tenho ele. Mãe, mas ele foi pego a segunda vez no tráfico agora. Mas ele foi pedindo pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas tem problema. Por favor, eu tô pedindo pelo amor de Deus. Pessoal, ele foi pego com o celular roubado, eu tô entendendo, eu tô entendendo. Eu tô entendendo, mas pelo amor de Deus, eu tô pedindo pelo amor de Deus, eu mego. Por favor. Deixa o comandante da operação pegar e a senhora conversa com ele, tá bom? Difícil pra mãe ver o filho nessa situação, né? Difícil. Se levar ele, eu vou tirar a minha vida, porque eu não tenho isso, não. Mas só vai se matar por causa do filho da senhora? eu tô te pedindo por favor, não faz isso. O filho da senhora tá no crime e a senhora vai se matar, mãe? Eu só tenho ele do meu lado. Não, mas só... Não é, eu tô te pedindo por favor. Falhou com ele aí na convivência, mãe? Eu não sabia disso. Só não sabia que ele tava no trato. Eu fui sabendo agora que foram me avisar, ele tava pego pela Romulo. Falei, aonde? Eu tava dormindo. Eu sou enfermeira. Só trabalham, né? Hoje eu estou de folga. Eu entendo o lado da senhora que é filho, né? A senhora é mãe? A parte mais do seu peito foi a metade da minha casa. Dois carros, tinha dois carros desde trás eu vou de advogado. Mãe, a senhora fez tudo isso por ele? Ele continuou na vida do crime? Eu não sabia. Ele não mora comigo. Ele mora com a mulher. Se eu morasse comigo, não precisava ser enfermeira. Não saiba disso. Ele alega que não arruma trabalho. A gente sabe que é mentira, né? Porque oportunidade tem pra todo mundo. A gente não tem conhecimento a gente não tem conhecimento. Sim, sim. Se for pra pagar alguma coisa, eu pago. Não, senhora, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Infelizmente, se a senhora for pagar alguém, vai ser advogado de novo. Porque eu sei que a senhora não vai abandonar seu filho. Tenho certeza disso. É ele que abandona a senhora. Porque tá na biqueira traficando de novo. Certo? Ô, Lordelo, a gente tá a caminho da delegacia pra... pra conduzir os dois indivíduos que foram detidos no local de tráfico de entorpecentes. Um indivíduo, ele tava aportando uma certa quantidade de entorpecente. Tava praticando a venda. O segundo indivíduo, ele estava fazendo a contabilidade das vendas, né? Ele estava com o dinheiro e as anotações. Esses dois indivíduos, eles, juntamente com o entorpecente apreendido, vão ficar à disposição da justiça. Vamos continuando com o especial tráfico de drogas. Eu quero fazer um alerta pra você, pai, pra você, mãe, e pra você, garoto, que gosta de assistir o Operação de Risco. Entenda uma coisa. O jovem, quando ele está com os amigos e alguém chega e fala assim, olha, experimente isso aqui pra você usar. Olha, usa aqui essa maconha. Olha, experimenta aqui uma cocaína. Mas o pior é que hoje, a gente vem noticiando aqui na Operação de Risco, é a droga K2, a K4, a K9. são drogas que têm um potencial de tornar uma pessoa dependente, às vezes, no primeiro uso. Portanto, você que está em casa, você tem que orientar o seu filho que a chamada experimentação não deve mais ocorrer, principalmente pelo risco das drogas K. Bom, eu introduzi a droga K, porque você está vendo aqui uma equipe do BAEP, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles tiveram uma informação que nessa localidade carente existia uma casa-bomba. E casa-bomba é local que guarda muita droga. E realmente, muita droga foi encontrada, mas eu fico nervoso porque cada vez mais a polícia tem encontrado qual? A droga K. Que eu entendo que é a droga que pode acabar com a Cracolândia que usa o crack. E a gente vai ver cada vez mais no Brasil zonas agora a de droga K ou do fentanil. Portanto, assistir essa matéria é muito importante para a conscientização que nós não podemos experimentar, pois isso é um perigo profundo. Acompanhe. O local ali tem várias rotas de fuga, então eles colocam uns olheiros em pontos estratégicos para avisar quem fica com a droga. E ali é um dos maiores que tem aqui na região. Então vamos fazer o cerco e conseguir realizar abordados indivíduos e posteriores ao cão de faro que é uma ferramenta fundamental na nossa atividade. Vai, vai direita, direita. Olha a olheira ali, esses dois aí. Vai devagar, vai devagar. É a próxima. Segura aí, segura aí. Segura, segura, segura. É o outro, é o outro. Chega, perdeu, segura. Segura aí. Você viu? Você viu que correu, né? Positivo, onde você está mais pra azul. Eu sou morador, senhor. Eu sou a boca no chão, filho. Estou agora no mercado, senhor. Você está indo no mercado, senhor. Cruza uma perna em cima da outra aí. Por que o seu parceiro correu, então, já que você é morador? Não, meu parceiro não, senhor. Sou morador, só. Você estava junto com isso. Eu só passei, senhor. Eu estava subindo bem na ponta da escada. Não, você não passou. Você estava parado na escada. A hora que eu cheguei na ponta da escada, não, senhor. Eu sou morador mesmo. De verdade, eu sou morador. Na rua de baixo? Nessa rua de baixo aqui, ó. Você está cortando o caminho assim? É, porque eu cortei o caminho pra ir no mercado. E estava parado lá, sentado. Hã? Mas você estava sentado na entrada da viala. Eu? Não, eu estava subindo. Esse sofá aqui costuma ficar os olheiros aí, né, tudo? Positivo, né? O sofá aí o pessoal fica, tem uma visão privilegiada aí. As viaturas, quando vão entrar pela via de baixo aí, eles conseguem ver as viaturas chegando e... E às vezes aí, pra quitar no vapor aí, pra dar o pinote. Parece que o tenente abordou mais alguém aqui, na viela, né? O tenente abordou ali, que tentou dar pinote por baixo. Foi aquele que correu, né? Perfeito, um de azul. É que nem o policial viu ali. O policial viu um indivíduo de azul correndo, que esse alertou outro, esse rapaz de azul. E parece que a equipe do tenente aqui abordou. Esse, inclusive, um indivíduo de azul. Vamos verificar ali agora. Pra ver se bate na informação, dependendo. aqui, aqui. Aqui já teve, já... Troca de tiro com a polícia, tudo. Correu por que aí dos policiais? Tava fumando, senhor. Fumando e correndo? No meio, lógico, eu venho pra ficar, senhor. Você viu a viatura e saiu correndo? Sim, eu venho pra casa, bate no milhão. Você não foi preso? Nunca. Você tava fumando o que? Maconha? Pedra. Pedra? Você compra ali em cima, vende? Não peguei, não. Crie em casa geral, faz tudo aí. Hã? Faz tudo, compra, vende, faz tudo. Não, senhor, não vende, não vende. Só consumo, só, só. O que você consegue o dinheiro? Ah, tem vezes que eu faço, pego auxílio, pego latinha, tato de ferro, senhor. Você pega o que? Você pega o que? Auxílio emergencial? Ah, já, já, já. Agora não pego mais porque prendeu o meu auxílio. Você recebe auxílio emergencial? Não mais. Há quanto tempo você recebe o auxílio? Ah, recebi só três meses, senhor. Só três meses? Só. Então aí no seu caso seria auxílio crack? Não. Você usa auxílio pra comprar droga? Não, mas aí também compra alimentação, né, senhor? Você é morador, mas não sabe a rua que você mora? Não, eu não sei o nome da rua. A rua é aí, ó, tô falando com você, essa rua de baixo aqui, só não sei o nome da rua, essa rua aqui, ó, se você quiser, vai lá. Há quanto tempo você mora aí? Hã? Faz nove meses. Nove meses? Você não sabe o nome da rua, cara. Quais anos você tem? Tem de três anos. Gê? É. Esse aqui, essa conta que você fez é do quê? É conta do que isso aqui? É 14, o que é isso, senhor? Não, você tem que saber, não sou eu? Não, isso é a senha do meu cachateu. Não, essa coisa é do meu cachateu, não tem nada a ver não, senhor. Não, isso não tem nada a ver não, é da senha do meu cachateu atrás, essa conta aí. Tá, a senha. É a descrita do lado. E aqui na frente, essa conta? Você fez uma conta? Não, não sabe, minha mãe, fui da minha mãe. Ah, sua mãe fez a conta e colocou na sua carteira? Não, ela que anotou isso aí, se você quiser outra. Aí ela faz na sua carteira também. Ela que anotou isso aí, ó. É o número de CPF, RG, uma conta. Essa senha aí é a senha do meu cachateu, que eu pego o Alcino, 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 o Alcino. Já embalada, tudo pro comércio, ó. Tá vendo? Tudo certinho. E eles têm a característica do local, né? Com adesivo, tudo isso. Olha só, tem a marca aí, ó. Cada um tem sua marca. Perfeito. Exatamente. Mais uma vez aí, o Canil, com um excelente empenho aí da Cadela Akira, o pastor velho de Manenoa. Sem ela aí, pode ter certeza que a gente não teria conseguido localizar essa droga. Ela foi fundamental. O que você correu da polícia? Quem não deve, não teme, né? Não. Se realmente não ser um deles, não tem nada, você não correu da polícia. Eu tremei, né, senhor? Você seria abordado de forma normal, né? Mas correu. Não, mas aí eu... Se eu fosse abordar normal, ele me abordava lá em cima, lá, senhor. Ele descendeu pra baixo. Você tentou correr. Você tava ali, você tava ali em cima. Tem imagem que monta pra abordar você aqui embaixo. Por quê? Porque você correu. Não, eu tava subindo. Entendeu? Ele abordou aqui. Vocês mesmo viram que eu tava subindo. Aí você viu onde você foi abordado? Você viu o que aconteceu? Olha ali, olha ali. Você tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é o quê? Isso aqui é droga, entendeu? Tudo bem, é só a versão. Tá tudo sendo gravado, aqui é só a versão. Tá certo. Mas você correu da polícia e você tava em frente ao local onde tava abordado a droga. Agora vamos relocar com os dois divisas, drogas e dinheiro, para o distrito policial de Maripurã. Maripurã. De Maripurã, aqui mesmo. Ponto pro Carilho e ponto pro Bahia. Positivo. O que você faria com um milhão de reais? Chegou a promoção Palpite do Milhão. Quer participar? Assine agora o Festival de Prêmios e faça já o seu Palpite do Milhão. Você pode fazer pelo site festivaldepremios.com.br ou em qualquer loja próxima que tenha recarga de celular, como mercadinho, farmácia ou banca de jornal. Quanto mais semanas você assinar, mais chances tem de ganhar. Palpite do Milhão. Sua chance de ser milionário. É, nós estamos aqui fazendo uma operação Marco Zero. Qual o nome do senhor? Sou do... Eu vim aqui comprar. Quanto o senhor quer de droga? Cinco. Cinco reais? É. Mas o que que é? Crack? Eu quero cinco pedras. Cinco pedras de crack? O senhor é usuário há quanto tempo? Sou, meu caro. Já há quanto tempo de usuário? Eu quero uma pedra pra fumar, senhor. Então, ele veio aqui com todo esse aparato aqui, policial. Seu z***, né? Isso. Seu z*** veio comprar. Ó, o dinheiro dele. O senhor trabalha? Cinco pedras. Trabalha no quê? Não sei. Bom, ele não sabe onde trabalha, mas tem aqui dinheiro. Mas realmente está já... E veio... Concentrou no... Veio cobrar... Veio comprar as pedras dele. Cinco pedras de crack. Especial Tráfico de Drogas. Você vai entrar agora, juntamente com a equipe do Operação de Risco, em uma das comunidades mais complicadas e perigosas de São Paulo. Estou falando da região do Sacomã, bairro de Americanópolis, aonde esta comunidade, onde os policiais já estão se preparando para entrar, é conhecida por ser um local aonde acontece o famigerado Tribunal do Crime. Várias viaturas da polícia militar, o cerco é formado, correria, e no final, você vai verificar o quanto de bandido foi localizado, além de produtos de crime e drogas. É hora de ação. É, alguma dessas vielas aqui, aos fundos dela, tem um ponto de tráfico, mas é comum também alguns roubos a estabelecimento comercial que tem na rua do Cursino, os indivíduos praticam descerem e se unizar em algum desses barracos que tem no fundo dessas principais vielas. Teve um roubo a pouco a estabelecimento comercial e um dos indivíduos tomou o destino dela. É um pouco provável que a gente consiga se deparar com ele, mas nada impede, né? A equipe prepara o desembarque. Os policiais avançam pelos becos estreitos da comunidade. Mão na cabeça. Vem pra cá, traz aqui. Traz pra dentro os dois. Ó, ó, pra cá, pra cá, Jovem. Ó, pra ali. Isso. Costa na parede, mão na cabeça, afasta as pernas em pelaço deles. Tira o boneco. Quem tá com o boneco, coloca o boneco no chão. Isso, tranquilo. Isso. 21, já foi preso. Já foi pra fundação casa como menor. Não? Você faz o quê? Não faz nada. Faz nada? Mora com quem? Mora com a minha mãe. Beleza, então. Ó, encosta ali do lado. Isso. E que pede estarem só em dois, a gente pede pra eles sentarem pra evitar uma possível fuga. Até mesmo porque um tá diligenciando pra ver se localiza a droga e eu, se precisasse correr, teria mais dificuldade por estar com arma portátil. Esse é o nosso maior objetivo agora. Se não for localizado a droga e se não voltar nenhuma pesquisa criminal, eles foram liberados. Você roubou o quê? Carro, senhor. Carro? Como é que foi a cena lá? Roubei o carro lá em Diadema, senhor. Diadema? Tava armado? Tava, senhor. O carro é um monte de brinquedo, simulado. E a vítima ficou de boa? Reagiu? Ficou de boa, senhor. E aí você ia vender o carro pro quanto? Não ia vender o carro, não. Só peguei os pertences, só, senhor. Só os pertences? Só, senhor. Abandonou o carro? Abandono isso. E como é que você foi preso na época? Eu fui preso aqui na minha rua mesmo, correndo, senhor, da viatura. A viatura me pegou lá no final da rua, dentro de uma padaria que tem aqui, na esquina. Você ficou quanto em preso? Fiquei quase três anos, dois anos e onze meses. Os dois, ajoelha, ajoelha. De boa, ajoelha, ajoelha de frente pra parede, ajoelha de frente pra parede. Cruza as pernas. Coloca a mão na cabeça, entrelaça os dedos. Vamos só tornar o perímetro seguro, e eu já explico melhor. Você tava vendendo droga aí, no carro? Eu mesmo não, senhor. Eu moro aqui na frente. O policial achou um trocado aí, droga? Como é que faz? Quem que tava na venda? Quem que tava na venda aí? Eu moro aqui na frente aqui, senhor. Tava sentado na frente da minha casa, senhor. Entendeu, senhor? Se não é você, eu sou o carro. Não é eu, não, senhor. Se é usuário. Sou, senhor. Você tava vendendo droga há quanto tempo aí? Mas tem que estar vendendo droga aí? Você tem alguma coisa pra falar? Você vendia quanto por dia aí? Você ganhava quanto pra vender droga aqui nessa biqueira? A casa caiu, agora já era, né? Vem filmando, aqui, ó. Quatro. Tenente Helder, aqui realmente, então, comprovou aí o ponto de tránsito de droga, né? É. Aqui, ó. Olha só. Vamos abrir aqui? Então, ó. Certa quantidade de droga. Cocaína, a princípio, pelas características. Depois a gente vai identificar melhor qual que é a quantidade. Você percebe que eles também acabam variando o tipo de droga, né, ó. Pronta pra venda, né? Então, aqui, hiperdofe, ponta pra venda. E no padrão, né? A pochetinha, que eles acabam utilizando pra ser mais fácil. E aqui, maconha. Então, cocaína e maconha em diferentes formatos e valores. Por isso que no momento da incursão, eles estavam sentados aqui, bem na entrada da riqueira, né? Você percebe a importância de seguir o procedimento, né? Nós só conseguimos deter ele que nós viemos ali com disciplina de ruído, disciplina, né? Abaixamos o rádio, pouca comunicação e pegamos a incursão. É importante, né? Com um dos indivíduos, quantidade de dinheiro. Depois vamos contabilizar. Repara que são notas de dois reais. São notas fáceis. Tudo trocado, né? Fácil pro troco. E fazer o troco. Isso. Basicamente, né? É como se fosse o escritório deles aqui, né? E é bom. É importante aqui coibir o tráfico, porque o local é utilizado por outras paráxias delituosas. Tem tribunal do crime aqui. O local é muito perigo. Então a gente acaba se observando de todas as técnicas possíveis, né? Esse telefone nós vamos levar. Uma vez que a gente não sabe se ele já foi roubado ou não, e vai fazer a devida apreensão. Bom, Lordelo, nós conseguimos realizar uma incursão no bairro de Americanópolis, uma favela conhecida aqui na região do 3º Batalhão. E no local já de conhecimento como prática de tribunal do crime, realizamos uma incursão e logramos êxitos em deter dois indivíduos na prática de tráfico. É muito importante esse perfil de incursão em locais como esse, porque você demonstra a presença policial e inibe outros delitos. Especial Tráfico de Drogas Da região central de São Paulo, próximo à Praça da Sé, tem alguns prédios abandonados. Isso é muito ruim, né? Ter prédio abandonado, entra quem quiser. Só que tem um prédio abandonado, que por sinal eu conheço, perto da Praça da Sé, chamado de Caveirão. Então imagina, um prédio grande, abandonado, Caveirão. O que que pode ter dentro do Caveirão? E toda hora a polícia tá batendo lá. Porque no Caveirão vai ter o quê? Criminoso e produto de crime. Você tá acompanhando aqui algumas imagens da preparação dos policiais para a invasão ao tal do Caveirão. E no Caveirão tem muita coisa de errada. Além de criminoso, objetos, produtos de roubo, celular roubado, celular roubado de monte. E a polícia bateu no Caveirão. E você vai acompanhar agora como foi toda essa movimentação e tentativa de fuga dos marginais. É hora de ação. Vários alvos levantados praticando receptação, tráfico de entorpecente, na região ali da Praça da Sé, conhecida ali como a famigerada Feira do Rolo, e adjacências. Então nós vamos fazer uma incursão com 30 equipes da Polícia Civil, mais 18 equipes da Guarda Civil Metropolitana. O deslocamento é feito em comboio. Com a aproximação das viaturas na Praça da Sé, começa uma correria generalizada. Abordagens são realizadas para averiguação. É tráfico de receptação muito intenso aqui nessa rua, nesse prédio. Aqui, ó, o policial está consultando o e-mail, os telefones, para ver se consta alguma queixa. Geralmente de furto, roubo. Nós estamos averiguando a procedência do aparelho celular, porque ao entrar no estabelecimento comercial aqui dispensou o aparelho. Nós estamos esperando a consulta do aparelho para saber se consta como produtor de furto ou de roubo. Ele acabou de comprar isso aí na Feira do Rolo? Ele acabou de colocar o chip. Vamos consultar esses e-mails já. O Cardinho está consultando, quer que eu mande aqui? Quero, por favor, já manda aqui, ó. Vamos consultar esses e-mails, ó. O policial pegou um e-mail com uma pessoa que suspeita, ele falou que acabou de comprar o telefone na Feira do Rolo, nós vamos consultar os e-mails. Você é o dele? Não, é o parceiro dele. É, é o dele, esse mesmo. Celular com queixa de roubo. Você comprou onde o celular? Não, o celular. E estava com você? Eu peguei aqui agora. Pegou aqui agora? De quem? Quanto celular você estava? O meu e o que eu fazer o roubo. Qual foi o celular que ele derrou? Esse c****** você pegou de quem? Não, aqui. Pegando o roubo. Mas de quem? De que ver esse rapaz que está aqui. O nome dele? Não falou não. Não sabe? Ele seguiu no BO agora. Então você segura o BO, não é, meu? Celular com queixa. Roubo ou furto? É roubo ou furto? Roubo em Santo André. Roubo em Santo André. Ei, senhor, faz com ele não. Você tem passagem? Não. Nada, o que você faz? Eu trabalho com elevador. E vem comprar celular roubado aqui? Eu estou de folga. Aí o problema que você arrumou para você. Vamos para a delegacia. Eu vou ter a primeira vez. Vamos. Esse detido também será conduzido. Isso aí foi receptação. Ele tentou dispensar o telefone, mas a equipe viu. E a polícia consultou é produto de roubo. As prisões continuam. Graças ao Marco Zero, essa fase número 5, ela destina-se aqui na Praça da Sé e também aqui na Rua ao Lado, a Rua do Poupa Tempo. O combate aos crimes patrimoniais, roubo, furtos, receptadores principalmente. E também o tráfico de drogas ilícitas, que são uma constante aqui nessa praça. Agora nós estamos indo para um outro ponto, onde teve um levantamento de inteligência do primeiro distrito e da GCM. É um prédio conhecido como Caveirão. A gente está com um levantamento ali. O nosso intuito também lá é prisão em flagrante, igual aqui. Ocorreram quatro ou cinco prisões em flagrante por receptação. E a gente está buscando isso lá também, receptação e trafo de entorpecente. O caminho é acionado para fazer buscas no local. Nós estamos dentro aqui de uma invasão. Essa invasão recebeu o nome de Caveirão. Ela fica a poucos metros da Praça da Sé. E nós, Polícia Civil de São Paulo, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana, fizemos um trabalho de inteligência para identificar autores de furto, de roubo, de estelionato, de receptação, que atuam aqui na Praça da Sé, infernizando, atormentando muitos dos paulistanos. E nós descobrimos nesse trabalho de inteligência, de investigação, feita em conjunto pela Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana, que muitos se escondem e moram até nesta invasão chamada de Caveirão, como eu disse. Vocês podem ver aqui a estrutura desse prédio que está condenado. É um prédio que foi invadido, estava em construção e que é totalmente insalubre e perigoso. E nós encontramos aqui várias crianças também com mães menores de idade. E aqui temos uma lista de preço. DVD, R$ 2,00, máscara, R$ 2,00, salgadinho, R$ 50,00, salgadinho, R$ 2,00, bala, obrigado, aceitamos piques. Então você vê as condições aqui sanitárias, nenhuma. De segurança, alguma também, nada. Luz aqui, piscando. E condições péssimas. Essas pessoas estão em risco aqui, né? Esse é um grande problema, além de, como eu disse, de servir de esconderijo para marginais, para bandidos que atuam na Praça da Sé, que fica a poucos metros aqui desse endereço. Uma situação, realmente, que eu nunca tinha visto. É, nós estamos aqui fazendo uma operação Marco Zero. Qual o nome do senhor? Sou do ***, veio aqui comprar. Quanto o senhor quer de droga? Cinco. Cinco reais? É. Mas o que que é? Eu quero cinco pedras. Cinco pedras de crack? O senhor é usuário, há quanto tempo? Sou, meu cravo. Já há quanto tempo de usuário? Quero uma pedra para fumar, senhor. Então, ele veio aqui com todo esse aparato aqui, policial. Seu ***, né? Isso. Seu ***, veio comprar. Ó, o dinheiro dele. O senhor trabalha? Cinco pedras. Trabalha no quê? Não sei. Bom, ele não sabe onde trabalha, mas tem aqui dinheiro. Trabalhamente está já... E veio... Como você tomou? Veio cobrar... Veio cobrar... Veio comprar as pedras dele. Cinco pedras de crack. Segura ele aí. Vamos levar lá para conversar. Vê de onde vem esse dinheiro aí. Estou aqui com o investigador-chefe da parola, doutora Vanessa. Também nossa delegada de polícia assistente. E aqui vocês podem ver as apreensões de hoje. E nós tivemos sete presos. Seis pessoas presas por receptação na Praça da Sé e também ali no Caveirão, que é um prédio muito próximo da Praça da Sé, onde marginais, furtadores, roubadores, também aqueles que praticam receptação, estelonatos, acabam se escondendo após a prática de seus delitos. Igualmente também fizemos um flagrante de tráfico de drogas, de cocaína. Então, um trabalho exitoso hoje da Polícia Civil de São Paulo, da Guarda Civil Metropolitana, que teve o apoio da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado. Que está empenhado na Operação Sufoco, que é justamente a operação destinada a reprimir todos os crimes contra o patrimônio. Quanto o senhor quer de droga? Cinco. Cinco reais? É. Mas o que que é? Crack? Eu quero cinco pedras. Cinco pedras de crack? Sou usuário há quanto tempo? Sou, meu cara. Já há quanto tempo de usuário? Quero uma pedra do massa. Quero uma pedra do massa. Especial Tráfico de Drogas. Voltamos em 30 segundos. Muita gente me procura desejando saber aonde é que eu posto as minhas dicas de segurança. É muito simples. Eu criei um canal no YouTube só para isso. O canal é o Não Caia na Arrubada. Quer me seguir no Instagram? É muito simples. Arroba Jorge Lordelo Real. Fique agora com o Mega Senha Power, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelo! Fique agora com o Mega Senha Power, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Fique agora com o Mega Senha Power, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Obrigado.